Meu Deus, mãe! Cadu, Cadu, deixa eu te falar. Tive uma ideia. Quem? Eu vou cortar o cabelo do teu pai. Cadu, o teu pai tá andando de boné direto, Cadu, vem de casa. Então, se você tá andando de boné direto, é porque ele tá com o cabelo grande, Cadu, entendeu? Ele não tá indo pra salão, porque nós estamos na quarentena. Então, nós vamos cortar o cabelo dele. Tá. Mãe, o que é isso aqui? Filha, isso aqui é a máquina que eu já peguei, ó. Uma máquina. Já tenho aqui um pano pra colocar nele. Ele tá lá no quintal. Ele tá lá no quintal com o Caio brincando. Nós vamos pra lá agora cortar o cabelo dele, tá certo? Tá. Gente, só deixa eu fazer um negócio aqui. Olha aqui, gente. E se vocês deixarem muito like nesse vídeo, eu vou cortar o cabelo do Cadu também. Mãe! Tu deixa Cadu pra cortar o cabelo. Gente! Hã? É uma máquina de verdade, filho. É de verdade mesmo. Ó! Olha. Ó aqui, ó. Babado aqui, ó. É de verdade, ó. Viu? Profissional. Então, vamos lá, vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Antes que ele sai de lá. A gente vai pegar ele de surpresa. Ele não vai ter como dizer, não. Eu tenho um peito, você! Oi, produção. Oi, Caio. Oi, Caio. Oi. Eu tenho uma novidade pra tu. Minha. Vocês estão vendo aí a produção em primeira mão, gente, no nosso canal. Quem tinha curiosidade de conhecer a produção. Não, aí, ó. Eu trouxe aqui o kit quarentena. O kit quarentena, tá bom? Esse kit quarentena aqui é de primeiros socorros. É a máquina. Uma máquina. Sabe pra quem vai servir essa máquina? Pra você, pra gente cortar o cabelinho assim, ó. Você vai cortar o cabelinho do Cadu, né? Eu ajudo a cortar. Do Cadu também. Eu já desafiei o pessoal. Diz que se deixarem muito lá, que eu vou cortar o do Cadu. Não, e cortar o cabelo de quem? O teu. Que conversa. O teu cabelo. O cabelo tá pequeno. E por que que você tá usando esse boné? Olha ele, ó. Olha o teu pequeno. Olha aí, ó. Olha o tamanho do cabelo. E hoje foi que tu fez curso de cabeleireiro, hein? Mas, meu filho, pra máquina não precisa de curso, não. Entendeu? Se tu vai dar certo. Não precisa. É só colocar no número e recortar no número certo. Eu acho que... Até que tá querendo cortar mesmo, porque eu não gosto do meu cabelo assim. Eu gosto do meu cabelo baixinho. Pois é. Mas, Dani, se tu fizer uma porcaria... Meu filho, até o meu eu já cortei. Até o meu. Então, para que... Não tem que inventar essa quarentena, não. Não tem que inventar, não, hein? Vamos deixar de conversa? Vamos logo cortar? Gente! Deixa eu cortar? Tenho certeza que tu vai saber cortar direitinho esse cabelo. Tu não vai fazer porcaria no meu cabelo, não, né? Eu tenho. Gente! E depois a gente corta do Cadu, é, Cadu? Eu tenho certeza, gente. Cadu, tu tá... Fala, Cadu. Gente! Tá compactuando com esse cabelo. O pessoal não tem mesmo o que fazer, não. Que é até meme do Minecraft. Você quer fazer o meme do Minecraft comigo, é, tá bem? O quê? Assim que vai ficar horrível o cabelo. Porque o cabelo todo todo gosta do Minecraft. Filho, quem vai cortar é eu, tá bom? Eu garanto. Eu! Tenho um selo de qualidade Dani Pontes. Isso que eu... Isso que eu também. Filho, aquele me ensinou a pegar aquele... Vamos ver isso aí. Peraí que eu vou acertar aqui o negócio aqui. E voltamos já com ele pronto, tá, gente? Peraí. Prontinho, barbearia, Dani e Cadu estão... Gente! Estamos prontos aqui, ó. Nós já estamos com a máquina. Gente! Compara esse sentimento desse jeito. Ah. Tá tão feliz, hein? Quem quer ir na barbearia, Dani, é só seguir minha mãe no Instagram. No Instagram. Dani e Cadu Oficial, viu, gente? Vamos começar aqui. Pode relaxar, viu? Fique relaxado. Calma! Como é que eu vou lá? Fica... Parado, homem! Estou parado. Gente! Como é que liga aqui esse negócio? Eu vou pegar o espelho! Eu vou pegar o espelho! Calma! Peraí! Já que liga aqui. Ah, liguei. Pronto. Filho! É assim. Eu acho que é assim. O que que faz? É só isso aí, hein? Ui! Calma! Calma! Fica quieta, senão eu vou errar. Eu não posso errar aqui. Não parece cacareca. Ai, meu Deus do céu. Eu tô fofo. Deixa eu cortar. Quer cortar, Cadu? Eu quero. O Cadu, tu vem a botar o meu cabelo, não acredita. Vem, Cadu. Corta aqui um pouquinho. Ah, Cadu. Vai, Cadu. Isso aí, gente. Não é cabelo de brinquedo, não, viu? Eu vou ter que sair na rua depois que você solta meu cabelo, viu? Assim, filho. Assim, ó. Segura, vai. Ah, meu Deus do céu. Ainda bem que eu tô na aparência, não. Filho, dá pra crescer o cabelo. Se acalma. Você não vai sair pra canto nenhum mesmo? Daqui. Um pouquinho pra igreja, né? Cuidado, Cadu. Pra cima. Isso. Devagar, amor. Depois de terminar a quarentena, a gente tem que ir pra igreja, tem que trabalhar. Tem que treinar. Aí o salão vai estar aberto, aí a gente vai no salão e ajeita. Então não faz mais medo, aí tá ficando horrível aí atrás, não tá esse negócio? Tá, não, filho. Tá ótimo. Meu filho, eu tenho habilidade. Eita, de quem é só muito cabelo aqui? E eu. Não, a gente tá gostando demais, eu vou ficar careca. Ó, tem muito cabelo. Ah! E tem mais, ó. Tem mais. Calma, aqui o pezinho, aqui o pezinho. Olha aqui, gente. O pezinho. Meu cabelo. Meu Deus, mãe. Cadu, tu tá fazendo medo do teu pai, Cadu. Pega o espelho pra mim, Cadu. Por favor, Cadu. Por favor, dá o espelho. Ô, meu Deus do céu. Vai, Dani. Termina logo isso. Tô ficando apreensiva. Ai, Jesus do céu. Quer que eu faça um lado pai e um lado mãe? Eu não quero desistir. Pai, é velho. Eu quero desistir disso. Eu não tô gostando do que eu tô sentindo, não. Tô nem vendo, mas eu tô gostando do que eu tô sentindo na minha cabeça aí. Pai, porque eu despejo. Eu tô sentindo que meu cabelo tá todo estaqueado em cima. Olha aqui, pai. Fica calmo. Fica tranquilo. Não te desespero. Ai, mãe, parou. O que foi, menino? Parou. O que foi, Cadu? Acabou. Acabou, cara. Dá pra falar a verdade. O que foi, Cadu? Dá o espelho pro teu pai ver, dá. Dá o espelho. Cadê tu, Nath? O que foi o espelho pro teu pai ver? Dan, que é isso, pelo amor de Deus? Cadê? Cadê, Nath? Tá ótimo, filho. Tá ótimo, meu filho. Pior do que tava, não ia ficar. Me dá aqui, me dá aqui. Eu sou profissional. Eu tô aqui. Eu tava aqui pro Cadu, do mesmo jeito, viu? Olha aqui. Do Cadu, Nath. Eu faço aqui. Do Cadu é mais difícil, porque o cabelo do Cadu é cacheado. O Cadu só sabe... Mais de compensação. Dá muito trabalho o cabelo do Cadu. Por quê? Cadu aqui, Nath. Cadu. Meu Deus do céu. Como é que faz isso? O cabelo tá todo desigual, gente. Agora é o Cadu. Igual. Ai, Cadu. Até o Cadu tá cortando o cabelo. Virou, virou brincadeira mesmo, viu? Olha o Cadu cortando o meu cabelo também. Tem que cortar aqui, ó. Não é assim não, filho. É assim, ó. Ah, tá. Pera aí. Ai, falta de dinheiro. Calma, vamos só até finalizar aqui. Calma. Agora, gente, é um acabamento profissional, tá? Mas tá bom. Já chega. Tá bom, não. Ah, tá bom já. Tá mais difícil de consertar depois isso ainda. Filho, a gente tem que fazer o acabamento, Nath. Tem que fazer o pezinho aqui, ó. Deixa eu terminar aqui o negócio. Já comecei. Calma, fica parado. Não mexe não, senão eu vou errar e não tem mais jeito não. Não vai lá, você tá assentando uma coisa aí. Filho, calma. Pera aí. Pode ser que tu é errando, tu acerte. É. Vamos continuar aqui. Agora com direito a chuva, viu? Mas com a chuva tu melhorando. Para de mexer a cabeça. Mas que a chuva te dê inspiração, né? Para de mexer a cabeça. Deixa eu fazer esse pezinho aqui. É o pezinho, né? Que fala. É. Calma, o negócio que tá certo. Eu passo a mão aqui, Dani. Hum? Tem uma parte aqui que eu tô sentindo mais alta aqui, mais baixa aqui. Não tá não, filho. Tá tudo certo. Aqui tá baixo, ó. Aqui tá bem baixinho, aqui tá alto. Tá não, amor. Tá tudo igual. Eu tô sentindo que tem alguma coisa errada aí. Tá tudo igual, Nath. Tá tudo igual. Vovó, você vai ver no final. Você vai ver. Filho, eu me garanto. Deixa eu terminar aqui. Aí que eu terminar aqui, eu lhe mostro. Por que você não pode mostrar logo? Porque eu tô fazendo. E aí, quando tá fazendo lá no barbeiro, ele eu fico escolhendo isso pelo direto. E é? Não é só quando termina, não. Mas aqui é porque eu sou profissional. Eu tenho que mostrar só quando termina. Calma. Tá acabando. Acho que aqui já deu. Então, posso levantar agora? Traga o espelho pra eu ver. Traga o espelho. Calma. Dan, cadê o espelho? Eu quero... Calma, Nath. Cadê o espelho? Cadê o espelho? Peraí, eu já volto. Peraí. Terminando aqui, pessoal. E já, já eu volto. Pra mostrar a vocês como é que... Não tá bom, mãe. Ô, meu Deus. Filho, deixa eu terminar o negócio. Tá bom. Eu tô ficando tenso. Eu vou já mostrar como é que ficou. Já, já eu mostro, pessoal. Vou fazer o resultado, viu? Peraí, Cadu. Traz agora, não. Calma. Deixa eu terminar aqui. Terminando aqui o cabelo do papai. E eu tô pinteando. Tá pinteando, né, Cadu? Olha, ficou lindo, viu? Ficou ótimo. Gente, que se quiser me contar o papai, é só ir no nosso Instagram. DanicaduOficial. Cadu, agora pode trocar de lugar com seu pai, que agora é a sua vez, tá, Cadu? Tirar a foto, Cadu. Quê? Tirar a foto? O meu cabelo? É, Cadu. Agora é você. Não, não. Agora é você, filho. Agora é você, Cadu. 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 Cadu.